Quem me acompanha aqui no canal sabe que uma das minhas primeiras paixões foi o Eugênio C, um navio de passageiros que parava lá no Porto de Santos, de frente para a minha casa. Mas a vida me levou para a aviação e eu me apaixonei pela aviação. Até que ponto uma pessoa largaria tudo para viver uma aventura nesses dois meios? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Com licença, eu acho que esse aí é o meu assento. Opa, qual que é o número aí? Não tem problema não, eu posso sentar aqui no corredor? Eu prefiro ficar aqui no corredor. Então eu vou sentar aqui para a gente ter mais espaço. Tá bem, então é melhor, acho que não vai sentar ninguém, né? Não, pode ir. Se quiser deixar a mochila aqui. Vamos deixar ela aqui, as coisas. Agora eu acho que eu estou te conhecendo. Você não é o Max Fercodini? E você não é o Lito? Eu é o Lito! Tudo bem, Max? Tudo bom, e você? Beleza. Pô, cara, você sabe que eu gosto muito de mar também, apesar de ter medo da água, assim, eu me sinto meio sufocado. Eu sou apaixonado por navios e barcos e navegação, assim. Ó, o livro do Max, para quem não conhece. Ah, calma, não faz bom marinheiro. O pessoal deve estar perguntando, o que esse marinheiro está fazendo? Um canal de aviação e música, né? Pois é. É porque eu sou piloto privado de avião desde 2007. Aos 22 anos foi quando eu tirei a minha habilitação para pilotar aviões. E tem aventura aí para contar dessa aviação. Tem muita coisa, muita coisa. Caramba. Você era ator, né? Começou como ator, é isso? Comecei aos 14 anos de idade como ator. Trabalhei durante 20 anos na TV Globo. Apresentei o Globo Ecologia também. Aham. Programa que me fez... Fez com que eu me encantasse pela natureza do Brasil, especialmente. Mas depois eu decidi que eu ia fazer as minhas expedições inicialmente pelo céu. A minha primeira expedição foi o Sobre as Asas, uma expedição onde eu voei 150 horas no Brasil em cinco meses, pousando em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos. Sobrevoei a Amazônia, Pantanal, Cerrado, os Pampas no Sul. Uma grande expedição com foco em projetos socioambientais, que tinham a ver também com o Globo Ecologia. Mas onde eu tive a oportunidade de conhecer profundamente o que é o Brasil. Especialmente esse Brasil da aviação geral, né? Esse Brasil que a gente não ouve falar e não vê, geralmente, na grande mídia. E que até é meio esquecido, né? É verdade. A aviação geral tem muita coisa que ainda acho que precisava mudar para que a gente tivesse uma aviação geral mais robusta e mais viável para o Brasil. E tão essencial para o Brasil, né? Essencial. É um país de dimensões continentais, a utilização do avião. Especialmente os aviões menores, né? Para você acessar alguns pontos remotos. Como eu pousei no Acre, no meio do Acre, numa cidade chamada Jordão. Eu fui conhecer um projeto dos índios lá, que fizeram um livro também. Eles chamam de livro da cura. Eles reuniram todas as informações sobre a farmácia deles, que é a floresta, e colocaram, catalogaram tudo isso e eu fui conhecer esse projeto lá. Cheguei lá no Acre numa condição bastante difícil e tentei usar do conhecimento local, dos pilotos de lá, para fazer os meus voos. Então, eu sempre voava em cima dos rios ou então em cima de alguma estrada quando tinha. Porque se tivesse uma pane voando, eu estava pilotando um monomotor, era um RV-10. É, era isso que eu ia perguntar, que avião que era. Era um RV-10, eu tinha nesse avião autonomia de 5 horas e meia. Eu tinha um tanque extra com mais 60 ou 70 litros. Então, com essa autonomia, eu podia fazer os meus voos, né? As minhas pernas mais longas ali e ainda conseguir sobrevoar um pouquinho a região. Procurando lugar para pousar também. Procurando lugar para pousar, mas eu passei por cada uma ali. Você deve imaginar. Qual é o teu perrengue aí? Ah, voando ali sobre o rio Telespires, né? Eu negligenciei um pouco a meteorologia naquele dia. E ali é complicado, né? E é complicado. Aquelas formações de uma hora para a outra. Eu tinha decolado de Rio Branco e o meu destino final era Jacarecanga. E aí, no trecho, eu tinha colocado como o meu pouso em Apuí. Só que aí o tempo estava bom, eu olhei e tal, mas a meteorologia na Amazônia, ela muda de uma hora para a outra. E aí, então, eu fui e falei, ah, vou prosseguir. E quando eu estava já próximo, sobre o Telespires, a meteorologia começou a se deteriorar. E eu comecei a ficar numa situação bem crítica. Não tinha torre lá em Jacarecanga, tinha só uma rádio. E eu escutei, aliás, nem rádio tinha, era só mesmo uma frequência livre de auto-coordenação. E aí, eu me comuniquei com um piloto que estava decolando. Eu escutei que ele estava decolando e perguntei qual era a condição no aeroporto. Então, ele me prestou a informação e falou, olha, está começando a chover. Está chuviscando na pista e o setor leste está bem complicado. Então, tem mais aí uns 30, 35 minutos. Aí, eu olhei no meu GPS e eu tinha mais 35 minutos de voo. Claro, né? E você voou um monte de avião diferente, né? Eu tive algumas oportunidades incríveis. Você falou da minha carreira como ator. A minha última novela foi em 2013 para 2014, onde eu vivi. Tive a honra de viver um piloto da Força Aérea. Eram os tenentes da Força Aérea. Era uma parte cômica com aventura na novela Flor do Caribe. E você ficou muito conhecido por essa... E nessa ocasião, eu tive a minha primeira oportunidade de voar no A-29, Super Tucano. Onde, revelando aqui para vocês, o major lá que voou comigo falou, vai, Max, toca aí. Aí, eu tive um pouquinho a experiência de pilotar o A-29. E a minha última grande oportunidade também com a Força Aérea. Eu fiz um voo com eles, o voo de demonstração junto do EDA, né? O Esquadrão de Demonstração Aérea. A Esquadrilha da Fumaça, para quem conhece assim. E foi um programa especialíssimo. Porque eu fui voando com o meu avião. Pousei, né? Na academia. E a partir de lá, eles me prepararam. Fizeram todo o preparo para eu fazer esse voo. Então, eu tive medição da minha altura, do meu batimento. O tamanho do fêmur. O tamanho do fêmur. Cabeça, o pescoço e tudo mais. Para poder ter certeza que o... O briefing do assento ajetável. O briefing do assento ajetável, que é muito legal. Então, que a gente espera nunca usar. Mas foi muito legal. E essa foi uma expedição que eu fiz. E eu voei pelo Brasil, pousando em localidades que tinham alguma história da aviação. Seja por um piloto, seja pela Força Aérea ou então um avião específico. E aí, nessa oportunidade, eu tive a experiência de voar o Antonov A2. Junto com o Ricardo Soriani, que é um grande piloto. Não sei se você o conhece também. Tive a oportunidade de voar o T-6 com a Mônica Edo. E conhecer o circo aéreo que ela e o Carlos Edo montaram no interior de São Paulo. E outras oportunidades que eu jamais teria pensado. Como foi o voo com o Gunnar num planador. Fazendo a acrobacia aérea. Foi muito, muito legal. Mas vem cá. Como é que... Eu dei uma olhada por cima nesse teu livro, que o Jobs ganhou um exemplar lá no último congresso que a gente se encontrou. E como é que você partiu do ar para o mar? Porque você mora no mar. Há cinco anos que eu vivo no meu veleiro. Meu veleiro está lá em Lisboa, na cidade de Lisboa, que eu adoro Portugal. Mas foi uma transição que remete um pouco à primeira expedição pelo céu. Depois eu peguei um motorhome. Morei seis meses no motorhome. Você fez o ground também. Fiz o ground também. Eu fiz o céu, a terra e o mar. Mas pela terra eu percorri 21 mil quilômetros pelas estradas da América do Sul. Passando por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Uma grande expedição onde eu tive também algumas oportunidades surreais. Eu ajudei a escavar o fóssil de um dinossauro de 90 milhões de anos. Caramba! Escalei um vulcão ativo, um dos mais ativos na América do Sul. Caminhei sobre geleira, sempre gravando e tendo pessoas me recepcionando nesses lugares. Falei sobre mudanças climáticas ali com o glaciologista na geleira. Estive no deserto do Atacama, no Cerro Paranal, que é o maior observatório óptico do mundo. Então também naquele cenário que lembra a paisagem de Marte mesmo. Onde foi testado inclusive o Curiosity, o robozinho que está lá em Marte. Cara, esse espírito aventureiro, não sei, você conhece o Jesse, o Churastei? Conheço. Então o fim que infelizmente é uma tristeza a gente falar deles. Mas não tem como não lembrar deles. É verdade. E assim, com esse negócio assim de, pô, eu quero conhecer o mundo, eu quero fazer uma coisa diferente. Existe, será que existe um tipo de personalidade que nasce de vez em quando assim? Algumas pessoas no mundo que gostam de fazer isso? Louco tem para todo lado, né? Não, a gente faz uma loucura consciente. Eu acho que quando eu fiz a minha primeira, a expedição com o Motorhome, eu não tinha, eles ainda não tinham começado. Isso foi em 2015 para 2016. E de repente eles podem até ter se influenciado, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe, você causa uma influência tremenda nas pessoas falando da aviação, é tão bacana, o seu público, assim, eu tenho o maior respeito pelo seu público, porque é gente que ou é fascinada pela aviação ou tem medo da aviação, mas também o medo é um fascínio, né? E você traz a informação para as pessoas, eu acho isso muito, muito legal e a influência que você causa. Para mim, assim, obrigado de você ter cedido o seu assento aqui para mim nesse nosso voo. Inclusive o Jesse, por exemplo, eu jamais imaginaria que ele assistia o canal e ele assistia constantemente o canal e mandava várias saudações aeronáuticas. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Que Deus o tenha lá. É verdade. Pelo menos ele estava fazendo o que ele queria. O que ele queria. E é isso que eu penso quando eu faço as minhas expedições, as minhas aventuras, sabe Litor? A gente pode, a vida é tão curta, as coisas podem acontecer de uma hora para outra e você tem que estar fazendo o que você quer. Essa é a mensagem, eu passo muito dessa mensagem no livro, eu conto os motivos que me levaram a seguir nas minhas aventuras, nos meus projetos pessoais. Uma curiosidade, para quem não sabe, o pessoal fala assim, ah, o Max é ator, ele tem facilidade porque ele tem patrocínio, eu nunca tive patrocínio nas minhas expedições, foram projetos que eu idealizei, produzi, dirigir para a TV, o único acesso que eu tinha era o acesso justamente da televisão, de conhecer o departamento de jornalismo, o departamento de entretenimento e poder levar esses projetos para eles. Mas foram projetos que eu financiei e que eu coloquei como prioridade na minha vida justamente quando eu tive a minha rescisão de contrato em 2014. Eu saí da minha zona de conforto, eu tinha um contrato bacana como ator, apresentava o Globo Ecologia e me vi naquela situação completamente sem chão e fora da zona de conforto. E aí eu falei, não, eu vou fazer o que eu quero fazer, o que mais me motiva. E aí eu comecei as expedições. E nisso, olhando hoje para trás, eu percebo que se eu não tivesse tido aquela, passado por aquele momento a rescisão no meu contrato, talvez eu nunca teria feito essa mudança na minha vida, talvez eu teria deixado para quando eu tivesse aposentado ou para algum outro momento na minha vida, ou talvez eu realmente nunca tivesse realizado. Então são essas as mensagens que eu passo no livro. O livro é uma autobiografia, né? Marcalmo não faz bom marinheiro, é uma expressão que a gente usa no cotidiano da gente e eu trago esses motivos, esses momentos críticos que foram para mim quando eu tive que me reinventar, me redescobrir como comunicador, como profissional e colocando aí os meus projetos pessoais à frente de tudo. Eu gosto muito dessa frase, inclusive na palestra que eu estava dando quando você chegou lá no congresso, né? Eu falei assim, porque isso foi uma tomada de decisão lá atrás sua e eu passei por um processo decisório também. Assim, você larga tudo aquilo que é seguro, mesmo que você ame, mas é um trabalho seguro como era o meu da aviação, mas eu tenho outro projeto que eu imagino muito mais coisas para atingir muito mais gente. E você toma aquela decisão de deixar o que é certo por um negócio que é incerto, mas que te move. Então é basicamente isso, né? Bom, pessoal, ó, o livro aqui do Max Fercondini é muito legal, eu estou louco para ler aqui as aventuras dele, porque a gente sempre aprende, a vida é um constante aprendizado, todo mundo aprende com todo mundo, Mar Calmo não faz bom marinheiro, isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Como o Paulo Coelho falava também, o Paulo Coelho fala assim que o lugar mais seguro para o barco é o porto, mas só que o barco foi feito para navegar. Não foi feito para ficar ali no porto, é uma grande verdade, é verdade mesmo. E onde o pessoal encontra esse livro aqui? Quem quiser comprar o livro com dedicatória, o livro autografado é no meu site maxfercondini.com barra livro, e eu mando lá autografado para vocês, gente. Isso, ele vai fazer a dedicatória para mim nesse aqui, depois é mais para vocês aí. Se curtiu, ó, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar, é só clicar no botão seja membro, e aí você tem benefícios legais aqui como membro do canal, inclusive 5% de desconto na loja do Aviões e Músicas. Um grande abraço e até o próximo voo. Isso aí.